Música Gente, hoje é um dia especial, estamos recebendo o Jota Neto, cantor evangélico, cantor gospel, conhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Que privilégio recebê-lo aqui, Jota, seja bem-vindo à Terra da Onça. Prazer, pastor Marcos Pontes, Igreja Batista, Missão Batista, estou aqui em Salto da Onça. Olha lá, por que Salto da Onça, pastor? Porque há muitos anos atrás, reza a lenda que os caçadores tentaram matar essa bichinha e ela pulou na hora do tiro, conseguiu escapar. E foi exatamente aqui, o caçador estava em uma dessas pedras. A onça estava lá em cima, tá vendo? Aí ele pulou pra cá, pra baixo. E num salto, o caçador pegou ela no ar. Pegou no ar. Já pensou se contar essa história que a bala pegou na pedra, deu uma volta lá atrás e pegou na onça e dizia que era mentira. História de caçador, né Jota? É, caçador e pescador tem umas histórias inusitadas, não é isso? Mas é um prazer estar aqui. Ontem tivemos um evento maravilhoso lá em Berginho. E amanhã? Dia 2. Amanhã é dia 2. Amanhã é aqui em Salto da Onça? Bom, gente. A onça não está mais aqui. Mas Jesus com certeza já está presente nessa cidade. Todos os dias abençoando todos os lares. E amanhã vamos fazer um evento maravilhoso, onde a mão de Deus vai abençoar todos que estiverem lá e até os que não estiverem também, que não puderem ir. Que Deus abençoe. Então aqui, ó, bem em frente, na saída pra Breginho, em frente ao posto de saúde ali, ao lado da loja do Marconi, né, da equipadora do Marconi. A partir das 19 horas, faça a sua caravana, todos os cristãos evangélicos, católicos, não importa a religião, espíritas, nosso povo é um só, nosso rebanho é um só. Venha ouvir a palavra de Deus de forma cantada, poética, com canções que nos elevam à presença do Senhor. Eu digo porque conheço o Jota há muitos anos. Cara, a gente não tem palavra, Jota, né? Sabe por quê? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Dons, talentos, esse visual bacana. É único, né, Jota? Já me chamaram até de Papai Noel. Está chegando Natal aí, ó, cabelo branco. Aí teve um lá ontem, né, mas o dono da benção é o cabeça branca. E vai nos alegrar. Nós precisamos, nessa época de pandemia, de tristeza, de tanto luto, vamos para esse ajuntamento, como Jesus fazia na beira da praia, nos montes, vamos buscar a presença de Deus nesta quinta-feira, dia 2. Não perca essa programação com o cantor Jota Neto, aqui em Santo Antônio, do Salto da Onça, na saída para Breginho, em frente ao posto de saúde. Nós aguardamos, né, Jota? Esse é, com certeza, esse aqui é o céu, o céu de Potiguar. O céu de Rio Grande do Norte, Natal. Eu sou Potiguar, nasci em Parelhas, Rio Grande do Norte. É uma cidade pequena, talvez menor que essa aqui, né? Lá deve ser um gatinho, então, aqui a onça, aqui lá um gatinho, lá a cidade do gatinho. Mas todo Rio Grande do Norte é lindo. Estamos agora, está um sol lindo, maravilhoso, mas tem um ventinho, sabe? Ventilação, não é aquela coisa abafada. Como o Rio de Janeiro, né? O Rio é abafado, né? É, não fala mal do Rio de Janeiro, eu moro lá. Você mora na região serrana, lá é frio, viu? É bom. O Rio é maravilhoso também. Ah, o planeta Terra é lindo, foi Deus que criou. A verdade é o seguinte, quer ver um lugar bom, maravilhoso? É onde você está bem com Deus. Está bem com Deus? Você está bem em qualquer lugar. Mas tem lugares também que são mais bonitos, né? Aqui, as praias daqui, sinceramente, né? Estão no saco para cá, para a nossa cidade. As praias daqui, eu quero falar, Ponta Negra, Praia do Meio, Pipas, Praia dos Artistas, estamos pertinho do Fernando Noronha, não é isso? Também. É tudo perto, é só coisa linda, gente. Coisa linda. Então, Rio de Janeiro também é maravilhoso. Deus abençoe. Perdoe os cariocas, as correntes marítimas do Rio é geladas e as nossas são quentes. Essa é a diferença, só isso. É. Agora, agora deixa de enrolar e canta um pedacinho de uma música aí pra gente. Eu vou cantar um pedacinho de uma que uma jovem de 16 anos, a Jamile, que vai estar no evento da manhã, que é da pastora Rose, ela disse assim, olha, eu gosto muito de um hino que você gravou há muito tempo. Eu fiquei impressionado com uma jovem de 16 anos gostar desse hino. Então, eu percebi o seguinte, para o jovem não tem negócio de música antiga, de música jovem, de música, não tem. Eles gostam de ver uma coisa bonita, uma poesia, uma palavra de Deus cantada. No princípio criou Deus, os céus e a terra, tudo ele fez conforme ele planejou, barro sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus, na verdade não é nada, é pó, é cinzas, é o barro que sobrou. é uma música realmente, é uma música, uma música que foi adaptada a uma letra inédita e se tornou uma mensagem. É isso. Canta aquele pedaço que você cantou com salate alto também, só um pedacinho, Jota. Acabei de acordar agora, sabe? A voz está presa, a voz está, acabou. É uma prova, gente. Vamos cantar. Correr? 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 Se eu ficar cantando aqui, o povo não vai amanhã. É só o pedacinho, né? Onde está seu coração? Onde está sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. Vai conquistar amanhã. Onde é? Aqui, na cidade. Em frente ao posto de saúde. Em frente ao posto de saúde da cidade de Salto da Onça. Estarei lá louvando a Deus com vocês. por sermos convidados. Conquista. É isso aí. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão Pra ter a solução Não pare de lutar É hora de vencer Levanta Agora Veja a terra Veja a terra que o Senhor Prometeu Conquista 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 Toma posse De tudo que é seu Levanta Levanta Veja a terra Veja a terra Veja a terra Veja a terra que o Senhor Que o Senhor Prometeu Conquista 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 Toma posse De tudo que é seu Toma posse Toma posse De tudo que é seu Conquista 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 No Que o Senhor de tudo que é seu Comquista Universidade Conquista Conquista Coat все Conquista de tudo que é meu Conquista Para A de tudo que é teu ford , SO J